Galerinha, a troca do Roberto Carlos finalmente chegou aqui no FC Mobile e ela encerra o ciclo de jogadores por meio de trocas que teremos aqui dentro do evento. Neste vídeo aqui, vamos trocar uma ideia se vale ou não a pena você farmar a carta, quanto você estaria gastando, se vale a pena ou não você pegar essa grana talvez e investir ali num lateral dentro do mercado, até porque os mesmos estão em baixa dentro do game, né? Mas não em baixa nível de gameplay, e sim a nível financeiro, beleza? Deixe o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você pegou o Cabeça de Lâmpada, né? Se você pegou a cartinha do Cabeça de Lâmpada e inclusive, né? Se você farmou Gullit, se você farmou Jairzinho, entre outros jogadores. Pois bem, galera, começando pelas informações básicas, pra pegar essa carta do Roberto Carlos você vai ter 35 dias, né? Isso quer dizer que o evento TOT vai acabar e essa troca vai permanecer por aqui. Então, peço a você que tenha aí um pouco mais de tranquilidade, não gaste dinheiro pra poder fazer essa troca aqui, porque dá pra fazer inteiramente grátis. Belezinha? Olhando as stats aqui da cartinha como um todo, foi como eu já comentei com vocês, né? Se a gente parar pra comparar essa carta aqui com a carta de geral 96, tem muito pouca diferença. E a carta de geral 96 tá avaliada em mais de 100 milhões de coins. No dia que eu tô gravando esse vídeo, que é na manhã de sábado, em 128 milhões, rapaziada. Então, não sei se vale a pena você estar pagando por aquela carta, ter em vista que essa aqui tem tão pouca diferença que vai ficar tanto tempo no jogo. Mas enfim, dedicação alta pro ataque e alta pra defesa, várias características especiais entre arremesso longo e chuta de longe, né? Então, você que gosta daquele power shot, pode estar usando essa lenda aqui. Nível de reação muito alto, nível de consciência muito alto, e inclusive, né, marcação e força elevadíssima, sendo que é um jogador de apenas 1,68 de altura. Ritmo bem top, não tem nem o que falar. Finalização e força do chute acima da média de qualquer lateral que a gente tem dentro do jogo, né? Fora a técnica que é muito apurada. E pra farmar, meus amigos, vocês vão precisar de 8 tokens do Roberto Carlos. Como você vai conseguir esses tokens? Fazendo as trocas, né, rapaziada? Eu sempre aconselho a vocês que façam de trás pra frente, pois os requisitos das trocas finais, eles sempre são os maiores. Então, você vai gastar coisas ali mais caras no final e vai descendo o nível das compensações. Um ponto que vale lembrar pra vocês, meus amigos, é aquele que eu falei lá na live de lançamento, né? E esse pack de troca final e os primeiros packs aqui, eles estão parecendo bem bugados. Eles estão saindo muito telão. E assim como as outras trocas, meus amigos, se você me perguntar quanto tá custando caso eu tenha que comprar toda a forragem, está na mesma média ali que de Gullet e Jairzinho, né? Tá valendo na média ali de 32 a 37 milhões de coins. Que digas que passagem, eu acho que é um preço bem salgado, né? E ele pode ser diluído de várias maneiras, principalmente utilizando o próprio evento TOT. Que como os trajetos aqui já estão todos liberados e você ganha muitos tokens, tem cartas 90 aqui, tem cartas 92 também e inclusive, né, cartas de brasileiro com geral alto, que vai pedir ali dentro das missões. Uma das únicas cartas que talvez você vai ter que comprar é um jogador do Real Madrid acima do geral 89, ou no geral 89. Que pode ser o grande empecilho nesse primeiro momento pra muita gente tá farmando essa cartinha. Mas enfim, eu não acho nada de tão difícil, principalmente por causa do tempo condicional que isso propõe. Aqui na conta principal, eu já farmei a carta, dei um upgrade aqui em relação a XP de treino, e vamos pra gameplay e a gente volta já já trocando uma ideia com vocês. Aguarde, por favor. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.